Música Um espetáculo lírico de duo de voz e piano encerra o primeiro semestre da série Palcos Musicais nesta sexta-feira. Será apresentado o ciclo Inter-Easy do compositor austríaco Franz Schubert. A obra é composta por 24 canções e destaca a música clássica vocal. A apresentação será às 8h30 da noite no Teatro Crystal Palace. Os ingressos custam R$ 10 e podem ser retirados no Café Royal Londrino.